E Goiânia está sediando o primeiro congresso jurídico de delegados de polícia. Hoje cedo, o governador Ronaldo Caiado participou do evento. Falou dos avanços da segurança pública em Goiás e comentou sobre o indiciamento de 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, no inquérito que investiga uma possível tentativa de golpe de Estado. Cerca de 200 delegados do Centro-Oeste e de outros estados brasileiros participam do primeiro congresso jurídico de delegados de polícia que acontece em Goiânia. O foco principal das discussões é o enfrentamento e o combate a crimes cibernéticos e organizações criminosas. Esse evento é uma continuação do evento já iniciado nesse ano. Nós fizemos o primeiro congresso jurídico internacional dos delegados de polícia. Esse é um evento regional, então, do Centro-Oeste. Ele visa trazer conhecimento. Acho que os nossos articuladores políticos e os próprios policiais precisam ter voz em pautas que envolvam a segurança pública. A programação do congresso inclui palestras ministradas por delegados e especialistas de outros estados, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Um dos temas centrais do evento é a integração das forças de segurança. A integração nossa já está concretizada há muito tempo. Nós não temos hoje problema algum. As forças de segurança trabalham integradas, principalmente as inteligências. Então, isso é um dos resultados que vem trazendo a diminuição dos índices de criminalidade aqui em Goiás. Hoje, o Goiás avança como o estado mais seguro do Brasil devido à integração, que não é só no papel. É a integração efetiva entre todas as forças de segurança pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Hoje, a integração que nós temos, tanto com a Polícia Civil, com a Polícia Penal no controle dos presídios, temos também com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, onde nós possuímos policiais militares dentro da Polícia Federal. Então, na verdade, os resultados não poderiam ser outros. Monitoramento das facções, das associações criminosas e combate a todas as modalidades de crime em todo o estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado participou do congresso hoje pela manhã. Ele falou dos avanços da segurança pública em Goiás e também destacou a importância da integração das forças de segurança no estado. E fez críticas à proposta de emenda à Constituição da segurança proposta pelo governo federal. A PEC, apresentada recentemente, pretende criar medidas e diretrizes nacionais para fortalecer o combate ao crime organizado. O momento em que nós vemos o governo federal querer apresentar uma proposta que nada avança em termos do combate à criminalidade, mas tem um único objetivo, é de criar regras vinculantes às polícias estaduais, retirando prerrogativas de governadores e também de nossas polícias. Isto aí foi garantido a nós pela Constituição de 88. O governador Ronaldo Caiado falou também sobre política. Ele comentou a decisão da Polícia Federal que ontem indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas no inquérito que investiga uma possível tentativa de golpe de estado no Brasil após as eleições de 2022. O que nós precisamos de saber é se isso aí, quais serão os desdobramentos, as provas e qual será o julgamento. Mas é inimaginável, inadmissível, está certo? É que você não cumpra as regras do sistema democrático. É inaceitável. Olha, não se pode, ao perder uma eleição, fazer qualquer tentativa de querer inverter o resultado democrático em qualquer ato, está certo, golpista. Isso é inaceitável. Agora, vamos avaliar os resultados chinais, já foram indiciados, vão responder pelo crime, se é que teve, e aí vão ter a pena. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos.